Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Maggie Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas. 3026-4988. Voltando ao nosso intervalo, converso com o cabeleireiro e empresário Jorge, que hoje estamos falando um pouco da sua vida, das coisas que acontecem no dia a dia do seu trabalho. Mas a gente estava falando sobre as estrelas ascendentes. Quem que você pode falar que esse cara fez sucesso e faz sucesso aqui na tua profissão? Além de você, lógico. Várias pessoas, várias pessoas que começaram e estão agora ascendentes, tipo a Cris, cabeleireira, que trabalhou comigo, uma pessoa bacana. Gente boa pra caramba. É a Cris do Hair Company, né? A Penha, a Penha é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito querida. E assim, sucessivamente, são várias pessoas que hoje despontam no mercado. Por exemplo, os grandes salões como o Estúdio 7, como o Hélder Marucci com suas noivas, que é um trabalho bacana que ele faz, muito bonito, por sinal. Eu vi uma entrevista dele, um show de anos 60, etc. Enfim, tem muita gente despontando bem. O que eu acho que faz falta em Campo Grande são bons cortadores de cabelo, cabeleireiros mesmo, que usam materiais pra cortar o cabelo, que gostam disso. Você falou uma coisa aí, cabeleireiros. Qual a diferença do cabeleireiro para o barbeiro? Olha, o barbeiro praticamente tá em extinção, né? Mas o barbeiro normalmente ele faz barba e corte em série, aquele curto e pronto, né? O cabeleireiro... O cabeleireiro faz barba? Não, não faz barba. É difícil, porque na verdade é um trabalho muito... É mais pra estética hoje. A esteticista, alguém que mexe com pele, entendeu? O cabeleireiro mesmo ele faz penteado, ele faz escova, ele faz tratamento químico, tratamento... Hoje se usa muito mais o tratamento para... Tratamento capilar mesmo. Amaciar o cabelo com hidratação, etc e tal, entendeu? Mas você tava falando que tá faltando um bom corte. Tá faltando bons cabeleireiros que têm imaginação boa pra cortar cabelo. Hoje os cabeleireiros saem, começam a fazer escova, penteado, pode ser... E pronto, e escova. Agora cortar cabelo, usar... Nem sabem usar todos os equipamentos que existem pra cortar cabelo. Máquina, navalha, navalhete, tesoura de dente, tesoura de desfiar, tesoura de acabamento. Por exemplo, tem no meu arsenal uns 10, 12 ferramentas pra cortar um cabelo. Então, são 12 formas... Pra cada corte de cabelo, pra cada corte, um tipo de ferramenta. Sim, você esculta o cabelo. Na verdade você é um escultor, essa é a profissão de cabeleireiro inicial, né? Depois foi aprimorando, lógico, fazendo penteado, aquela coisa básica dos bobs, tá? Esse continua existindo. Agora, o corte de cabelo é uma vocação muito especial. Agora, Jorge, essa é uma profissão que tem que ter uma extrema confiança. O cliente tem que estar muito alinhado com o seu cabeleireiro, porque eu vejo que ele é muito fiel. Ele não troca, né? Olha, pra cortar cabelo, não. E pra fazer mecha, não. Agora, no geral, escova, etc. Hoje não tem mais essa fidelidade. Ah, não tem? Não. O cabeleireiro, a cliente procura o melhor lugar, vai no outro, vai nesse, vai naquele. Onde está um preço melhor. Um preço melhor, etc e tal. Mas eu vejo que no seu salão, você tem clientes muito... Ah, sim. Não, nossas clientes são muito... Tanto homem como mulher. Homens, principalmente, são os mais fiéis. Por causa dessa coisa que eu te falei, do corte de cabelo. Que o corte de cabelo tem que ser... O homem corta de um jeito durante a vida toda. Não é o gozado que depois que ele pega a confiança, ele senta lá, você corta, tá bom. Não tem discussão. Os profissionais que eu estava me referindo de hoje, eles não têm um acompanhamento. Ele corta de um jeito hoje, amanhã do outro, depois do outro. Então, ele não dá uma sequência. Tu entende? Porque ele não tem aquele talento. Tem que ter personalidade o corte? Tem que ter personalidade, exatamente. É uma assinatura. Você pega o espelho, olha pra cara da pessoa, faz um visagismo. Naquele visagismo, você imagina, assim, tantos tipos de corte dependendo do seu cabelo. Esse negócio de computador, etc. Não é da mão, é do feeling, é do tato. Não existe cabeleireiro que corte o cabelo sem sentir todas essas sensações. Conversar com o cliente sem... Tem que saber do seu nível social, do que ela frequenta, o tipo de roupa, como que ela vive o dia a dia. É todo um questionamento que é feito, assim, sutilmente, né? Pra que você consiga entender a cliente. Pra saber as necessidades dela pro dia a dia. Que o bom corte de cabelo é aquele que vai atender as necessidades do dia a dia. Agora uma outra pergunta. É lenda ou é verdade? Salão de cabeleireiro tem muita fofoca? Eu ouço falar, o pessoal fala pra caramba, não sei o que. Falou, deixou de falar. Tem ou não tem? Depende do salão. Tem salões que tem... Ou já não tem salão que esconde e fica quieto. Depende do dono. Se ele esconde e fica quieto. É que nem dono de boteque. Se o botequeiro, o dono é pingus, pé de cana, todo mundo é pé de cana. Se o dono no salão conversa muito, todo mundo conversa muito no salão, né? Quando ele é um pouco reservado, que eu procuro ser um pouco reservado, ou seja, bastante pelo... Ouvir ficar por ali mesmo? Ouvir ficar por ali porque é muita cliente importante. É muita informação. Muita informação. Então, normalmente, hoje, lógico, é questão de maturidade também, você já fica reservado com as conversas. Não morre ali o que você escuta. Às vezes você escuta coisas que você... Nossa, estão falando do fulano. Como eu conheço toda a cidade de Campo Grande, praticamente todas as famílias daqui eu conheço, que alguém da família já frequentou o meu salão e já contou a vida da família inteira, então é uma coisa assim... E cada um com a sua história, né? É, cada um tem a sua história familiar, né? Cada um com o seu lado. A mãe isso, o pai aquilo, o avô aquilo, a neta isso, e assim vai indo, de geração em geração, e vem vindo, né? Então você fica sabendo informações todas dos ramos de família. Dá pra escrever um livro? Daria, daria. Se tivesse paciência pra isso, daria pra escrever um livro. Mas um livro assim, meio que, acho que biografia não interessa. As pessoas querem ver pimenta. É, o pessoal gosta de... E pimenta, nos outros, seja colírio. É, não vale a pena. Jorge, pode, pode. Aqui pode falar tudo e eu vou te falar mais uma coisa, que nós vamos para um pequeno intervalo, mas vamos voltar logo em seguida, que o Jorge vai contar com tantos anos de profissão, eu tenho certeza que deve ter acontecido algumas coisas inusitadas na sua vida profissional. Mas, depois do intervalo. Tchau, tchau.